Arthur Santana, nosso mais novo embaixador de atualidades, está com a gente para a gente fazer uma retrospectiva dos melhores momentos do Ver Mais. Bora ver? Último Ver Mais de 2023, último quadro de atualidades com o Arthur Santana. Como você está? Vencemos 2023, Sara. Cara, vencemos. Beleza, pode relaxar agora, vai. Pode descansar um pouquinho. Eu vou descansar. Como é que foi para você? Foi lindo. Você viu que eu vim disfarçado hoje? Foi lindo. Disfarçado do quê? Vim disfarçado, sabe por quê? Porque eu liguei para os embaixadores e falei, pessoal, vamos ver todo mundo de branco, hein? E aí eu não tenho roupa branca. Mentira. Aí está todo mundo falando do meu óculos. Ah, entendi. Por quê? Eu ia perguntar mesmo. É, eles se distraíram, não viram que eu estou de roupa branca. Ah, entendi. Só que esse óculos é da minha esposa e é daquela promoção, já vem com dor de cabeça, ó. Então eu vou tirar, tá? Mas vamos conversar, desculpa. Beleza, beleza. Foi um ano muito bom. Você é grato a quê em 2023? Olha, Sarinha... Faz as coisas que aconteceram para você em 2023. É, primeiro eu sou grato à minha família. Ninguém ficou doente. Meus filhos estão bem na escola. José está jogando bola pra caramba. A Rosa sempre muito inteligente. Estou muito feliz já, pra mim já estava bom. Só que profissionalmente, eu acho que foi o meu melhor ano. Sério? Eu fiz muita coisa legal. Conta, conta tudo, conta tudo. Ó, eu estreiei o meu segundo solo de stand-up. O primeiro comediante de Londrina T2. Uau! Toma, Londrina! Tudo! Eu gravei duas músicas novas dos Coringas do Samba. Sim. Uma, inclusive, que a gente lançou o clipe aqui. Sim. Cara, que clipe, hein? Foi demais. Foi muito bacana. E aí, dentro da minha trajetória, assim, o que eu queria muito era fazer comédia na TV. E aí, eu sou grato a você. Por isso. Porque está sendo tudo muito legal. Você está gostando? Estou adorando. É um desafio diferente, né? Porque no bar é um tipo de comédia, né? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. No teatro é outro tipo, no corporativo é outro tipo. Eu acho que se tivesse uma faculdade de comédia, ia ter módulo bar, módulo teatro, módulo TV, sabe? É tudo diferente, né? Tudo diferente. E a TV é um desafio, é mais difícil. A maioria dos comediantes fica um pouco, porque sempre fala alguma abobrinha, mas eu não vou falar abobrinha. Pelo amor do santo Cristo, né? Eu só vou vir com roupa ruim. Pelo amor de Deus. E eu vim com a minha meia também, do box de ponte. Olha o Isaac, que linda essa meia. Que é uma meia que dá sorte. Gente! Essa meia aí eu não falo besteiras, entendeu? Eu estou segurando sua perna para ele poder focar. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, pelo amor de Deus. Olha só. A hora que ele abrir eu vou estar numa situação constrangedora aqui, hein? É, realmente. É melhor não abrir não, hein? Olha aí, ó. Até o menino do violão desceu o dedo sem querer. Aí, olha que ruim. Pronto, ai meu Deus. Volta logo, volta. Mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque foi uma conquista, assim, a gente, eu namorei esse projeto aí desde o começo do ano, né, sabe? Que legal. E agora poder fazer essa última etapa. A gente está muito feliz também. Ah, eu adoro, adoro as meninas. Queria mandar um beijo para a Mari, para a Fê, que cuidam de mim, assim, de graça. É. Nunca fiz nada para elas. É. Elas gostam de mim, de graça. É coisa, né? Como eu consigo nem gostar de você? Ele nem é legal. Ô, 43999520380 vai mandando mensagem que eu quero saber de você. Você é grato a quê pelo 2023? Já tem mensagem de telespectador na tela? Coloca aí. Vamos ver a mensagem de telespectador. Vou ler daqui, ó. Para eu nem levantar, que eu estou cansada hoje. Hoje eu vou ficar sentadinha. Vou ficar sentadinha. Coloca aí na tela para a gente ler mensagem de telespectador. Olha lá. Lígia Canônico. Eu sou grata por estar perto da minha família e por ter bastante trabalho. Ai, que bonitinha. Lígia, obrigada. Sou feliz e grata pela saúde do meu filho. Mais uma mensagem de telespectador da Márcia. Boa tarde. Gustavo. Eu sou grato pelos aprendizados. Muito bem. E a vida, a gente tem aprendizado o tempo todo, né? Ah, eu acho que é basicamente só isso. Só isso, né? O tempo inteiro, acho que é uma lambada na vida. A Marcela. Sou grata pela saúde e recuperação do meu pai. Oh, meu Deus. E pela minha família. Oh, Marcela. Obrigada, querida. Um beijo para você. Feliz ano novo. Tem mais mensagem? Sou grata por tantos amigos que fiz. Foi um ano muito bom. É a Victoria. Beijo, Vic. Sou grata em 2023 pela aprovação no vestibular da UEL do meu filho. Uau! Legal. Muito bom, muito bom. Sou grata pela minha saúde. Não tive nenhum problema até agora. Posso fazer uma bateria de exames. Ai, Gabriel, que bom. Ainda bem. É isso. E que continue assim. É isso. Que continue assim. É isso. Ô, Arthur, seguinte. Antes da gente chamar todo o pessoal que veio, eu quero com você te perguntar qual foi o momento e o que você fez no Ver Mais que você gostou mais, que te marcou. Tá. Desde as primeiras matérias, desde as primeiras aparições, assim, eu acho que sem dúvida a matéria do Dia da Gentileza. Ai, pra mim também. Aquilo lá foi muito. Pra mim também. Pra mim também. Eu tenho... Aquilo me fez pensar tanto, sabe? O pessoal tá fazendo muita lista de promessa agora pra janeiro, né? Olha lá. Olha que barato. Ai, gente. Nesse momento aí, Sarah, eu sempre... Eu trabalho com alegria, com risada, né? Só que geralmente é meio que o riso pelo riso, né? É. Aí não. Aí era uma coisa diferente. Era uma ação diferente. Ver o sorriso das pessoas na hora ali. Teve gente, Sarah, que eu perguntava assim, ó. Eu falei, vou fazer uma brincadeira, né? Ah. Eu falei assim, viu? Faz quanto tempo você não ganhou uma flor, hein? Ah. 20 anos. 15 anos. Ai. Aí a gente falou, ó, então toma uma flor. A pessoa saia toda comovida. Aí teve gente que pegou a flor pra levar pra outra pessoa. Ai, que lindo, gente. Que é aquela... Na prática, o Gentileza gera gentileza. Então, eu acho que essa matéria aí foi a que me marcou. Foi a minha matéria de estreia. Foi a sua matéria de estreia? Foi a minha matéria de estreia. Foi essa? Foi essa. Cara, você já chegou com tudo. Chegou com dois pés no peito. Foi. E choveu pra caramba. A gente ficou morrendo de medo de dar errado e deu tudo certo. Você tava junto, né, Mari? Foi um foar. A Mari tava lá. A Mari é diretora de primeira qualidade. Maravilhosa, né? Ei, Marizinha. Obrigado, minha Mari. Marizinha. Obrigado, minha Mari. Sereja, senta lá, Sereja. Manda. É, você vai pro chão e as meninas vão lá aqui. Ai, gente, ó meus embaixadores. Nem todos conseguiram estar aqui hoje, mas quem está é muito bem-vindo. Obrigada que vocês vieram, gente. Tô no pé de alguém. Bom, já vi que, inclusive, você conhece essas almofadas. Eu conheço. É lá de casa. Eu conheço as almofadas, falácio, as festas. Ai, gente, obrigada que vocês estão aqui. É um prazer pra mim estar aqui, porque o ano passado, pra mim, foi um ano muito difícil. Um ano que eu não estava bem de saúde física e mental, né, emocional. E esse foi o ano que eu voltei às telinhas da TV. E ter os meus embaixadores comigo é como se tivesse uma equipe, uma família, dando a mão, falando assim, bora, vamos que você vai conseguir. E se eu não tivesse eles, eu não conseguiria ter feito esse programa de 2023, esse ano de 2023. Vocês foram escolhidos a dedo, saibam disso. E eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida. De verdade. E a gente também, né, Sara? Porque você não gosta. Até for meu óculos agora. Vamos começar com o Sereja Matsubara, nossa embaixadora home. Sereja, como é que foi pra você em 2023? E como que foi fazer o Ver Mais em 2023? Bom, primeiro, pra fazer o Ver Mais, foi super legal, porque nunca me imaginei fazendo programas de TV. Felizão, né? E ainda mais de home. Olha que orgulho isso, né? Poder fazer algo de home. Em relação à gratidão, eu diria o seguinte, aconteceu muitas coisas esse ano pra mim. Por exemplo, o reconhecimento profissional, né? Fui reconhecida até em São Paulo, fui pra vários, né? Também indo pra São Paulo, como convidada de vários workshops, de vários cursos. O meu primeiro curso de personal organizer lançado, presencial, né? Foi uma das coisas, assim, que mais me gratificou. Mas tem um outro lado, que eu precisei fazer muitas orações e também muita gratidão, porque eu tive duas situações, que a hérnia que me pegou e recentemente uma pressãozinha alta. Mas foi um alerta pra mim, né? O universo sempre tá falando, olha, calma, não adianta querer tocar tudo de uma vez, né? Tem que ir fazendo as coisas acontecerem devagar. E por isso eu me sinto, assim, extremamente grata. De, sabe, poder absorver, de perceber, de ter essa consciência. E pelas amizades, gente, esse ano foi maravilhoso. Todos os meus amigos aqui são pessoas que eu até então nem conhecia, né? De repente, agora a gente virou amigos. E tá vindo pessoas novas ainda aqui, olha a Letícia aqui. A gente, então assim, essa é a coisa, acho que mais importante da vida da gente, são os amigos. Com certeza. E ó, e o trabalho que a cereja faz é tão gostoso, gente. Aí ela tava fazendo uma matéria de mesa, de mesa posta não, de cama. De cama. Gente, olha que delícia. O nosso cantinho, né? O nosso lugarzinho. Que delícia. O trabalho da cereja é maravilhoso. A gente gosta muito porque a nossa casa é o nosso lar, né? É onde nos acolhe, é onde a gente tem ali a mesa posta. Então, tudo que a cereja faz é pra gente transformar o nosso ambiente. Deixá-lo ainda mais bonito, ainda mais gostoso, mais confortável. Então, obrigada por deixar os nossos lares mais arrumados, mais organizados, mais bonitos. Pra gente mesmo, tá lá e pra nossa família. Obrigada, viu, cereja? Obrigada a você. Quem mais, gente? Quem mais, na ordem alfabética? Lelê, que acabou de entrar? Ah, não acredito! Cheguei! Fala, Lê. Ah, eu acho assim... Você já chegou? Eu já cheguei, assim, aqui no Vermais. Eu já fazia algumas participações, né, Sara? Sim. Sempre amei estar com vocês. E agora, começando aí, ó, o novo ano, finalizando esse, começando com muita gratidão. Principalmente, né, ao programa, ter me acolhido. E você começou com uma matéria maravilhosa, né? Comecei. Maravilhosa. Sara, eu amei fazer aquela matéria que a gente foi no... Do brechó. Do brechó. A matéria do brechó. Eu adorei que a gente foi lá, eu dei as dicas, trouxe, né, muita, muita ideias pras meninas, né? Sim. De ressignificar as peças. Eu acho que a moda é isso. E agora, vou vir aí com mais opções pra elas verem muito e criarem também o seu estilo pessoal. Com certeza. Dentro da moda. E ali a gente falou, né, que a gente consegue, na verdade, ser ecologicamente correto, sustentável, trazer novidades, experimentar coisas novas e fazer rodar, né? E conseguir enxergar mais possibilidades dentro de uma peça que às vezes tá ali parada no guarda-roupa, né, Sara? Eu acho que isso é muito legal. Conseguir ver facetas daquela mesma coisa. Reina Brandini com a gente desde o início! Obrigada. E aí, Reina? Como é que foi pra você 2023? Foi um ano incrível. Foi um ano, assim, de muitos acontecimentos, muitas histórias, né? Sim, sim. Mas, principalmente, assim, graças a Deus, a família, os filhos, companheiros, assim, nós estamos bem. Que bom. E novos ciclos, novos ciclos de amigos. Alguns amigos, assim, deu um apoio muito bom durante esse ano, uma rede de apoio, assim, eu acho que é o principal pra tudo ter acontecido e ter ficado incrível. Com certeza. E fazer pra você esse quadro? Foi mais que um sonho, mais que um sonho, não imaginava. Obrigado pelo convite sempre. Imagina! Mas, assim, teve alguns quadros, assim, bem pontual, que foi um desafio para o profissional de participar também. E aí, quando acontece, acontece, flui. Graças a Deus aí, toda a produção, a Mari, a Fer, você também deixa tudo muito leve e acaba conduzindo. Então, é muita gratidão mesmo por tudo que aconteceu. Obrigada, viu? Ô, Renan. Oi, Sala Fezú. Posso falar a matéria que eu mais gostei que você fez esse ano? Foi? Será que é mesmo? A que você chorou. É isso. É difícil chorar. Cara, ele chorou. Ele chorou. Ah, foi demais. Foi o Código Horse. Foi o Código Horse. Por que foi tão especial pra você? É uma experiência, uma imersão com cavalos, né? De desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu que trabalho há muitos anos com isso, eu tava com uma expectativa boa, mas não tão grande como foi aquele ano. Sério? A gente fala que o cachorro, ele é o animal mais sensível, mas quem conhece o cavalo, na hora que você sente aquilo, eu falei, pra você fazer o Código Horse. Eu quero fazer. Vocês vão adorar. E eu tava tão emocionado, até a Mari tava junto, falei, Mari, eu vou chorar. Ela falou, pode chorar. Eu coloquei o óculos pra poder não ficar com a coisa. Mas foi emocionante. Eu acho que foi uma das matérias mais lindas, porque daí mexe com o nosso... Eu acho que todos os embaixadores tinham que fazer. Todo mundo tinha que fazer, gente. Bora, 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 bora. Vamos organizar isso daí, pro ano que vem já. Óculos eu já tenho já, Thaís. Agora, gente, teve uma embaixadora aqui que em 2023 foi muito bom, porque ela só comeu. Ela só comeu e sempre tinha bacon. Thaís Joguido. Olha só. Você só comeu, Thaís Joguido. Eu não tenho culpa. Obrigada, produção. Obrigada, produção. Tá tudo ela comendo, ela comendo, ela comendo, ela comendo. Coloca aí pra você ver, roda aí a matéria. Coloca a imagem. Eu comendo, eu comendo, eu comendo sushi, bacon, yakisoba. Sushi, como é que é sushi burger? Sushi burger. Você gostou? Uma delícia. Adorei. Muitos pratos, assim, que eu experimentei pela primeira vez. E eu adoro experimentar coisas novas. Então, assim, e eu sou taurina. Taurina gosta de comer. É, né, né? Como é que foi 2023 pra você, além de tudo isso, das matérias, novidade? Ah, eu agradeço muito a Deus pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho. Mas principalmente por essa oportunidade aqui no Vermelho. Olha, eu vou até me emocionando. Ai, jura? Clara, vocês não sabem como é importante isso. A representatividade. É. É muito especial. Ai, meu Deus, gente. Ela tá chorando. E não, vou chorar mais que você. Ai, minha filha. Ai, meu Deus. Jiu, que linda. Jura? Muito obrigada. Ver mais, Fique TV Londrina. Porque a gente pensa nas crianças de hoje, né? A verem essa representatividade. É muito importante. A cereja aqui comigo. É. É, que é referência na área dela. Então, isso é muito bonito de se ver. Ai, obrigada. A gente tá muito feliz. Ai, muito bom. Ai, meu Deus do céu. A Mari já chora ali. É de alegria, gente. É de alegria. A gente vai acostumando, viu, amiga? Entendi. Porque a gente chega aqui, a gente chora, porque aqui é bem coração. E não tem a gente que 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 tem a gente Obrigado.